Bom pessoal, nós estamos aqui na BR-427 entre a cidade de Currasnovos e Acari precisamente logo na entrada da cidade do Acari onde a peregrinação, a Santana, caminhada Hilton Pacheco 15º ano, 15 anos de caminhada Hilton Pacheco de percurso entre Currasnovos e a cidade de Caicó na festa de Santana Olha só pessoal, todo mundo já aqui mostra a imagem mais aberta aí o pessoal aqui já nesse percurso de fé, de emoção para chegar à cidade de Caicó e são os devotos de Santana a Graça Medeiros, ela é de Brasília e a de Caicó, mas mora em Brasília, é isso? Brasília mora em Brasília e aí, mais um ano, 15 anos já 15 anos, é 15 anos que a gente está fazendo essa peregrinação que eu acho que a nossa padroeira merece tudo isso que a gente faz para ela eu, no meu caso, eu espero fazer mais uns 15, 20 anos sei lá, até quando Deus quiser e assim, é uma caminhada de muita fé você vê o pessoal aqui, várias pessoas já conseguiram alcançar alguma graça tem muita gente, inclusive, que vem até para agradecer não é nem para pedir a Santana e Santana, por ser nossa padroeira, então ela merece tudo todo o sacrifício nosso para a gente chegar a Caicó o que levou a senhora a participar durante tantos anos? olha, eu acho que é a fé mesmo em Santana, entendeu? e eu acho que Santana é sempre a nossa avó, né? a gente sempre consegue muita coisa com ela e nesses anos, assim, alguns anos eu tenho vindo até para pedir alguma coisa para ela mas a grande maioria é para agradecer agradecer e Santana merece é, com certeza, e a senhora espera passar muitos anos vir participando de Brasília para cá se o de lá de cima deixar e quando puder eu venho aqui, com certeza muito obrigado, graças a BD de Brasília participa, o pessoal com a imagem lá olha só de Santana, que já também qual o nome do senhor? é Silvio o senhor é de onde? Caicó Caicó mesmo e quer participar dessa caravana? Wilton Pacheco é muito bom é agradecer a Santana pelas graças alcançadas agradecer a Deus e é muito bom em rever todos os anos os amigos que participam da peregrinação de Santana e é isso 15º ano da caminhada Wilton Pacheco que sai de Currais Novos para a cidade de Caicó olha só, que alegria vamos encerrar essa reportagem aqui cantando Santana, né? cantando Santana porque ela merece todo nosso carinho vamos lá o hino seguir Santana do Peregrino e a gente vem pra cá pra ouvir exatamente vem pra cá mais próximo com o ser radiante o seu sol já despontou nossos raios se iluminam mês de julho já chegou multidões a te acorrem filhos seus em caravana duas filhas vem de longe peregrinos e Santana espetáculo de fé no sertão, no ser e dó chega tarde, parte cedo quem visita o nosso peregrinos de Santana ser bem-vindo a Caicó viva Santana! viva os peregrinos! muito bem! a chegada prevista pra quarta-feira 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 o encontro às 17 horas enfrenta o Marizão segue em procissão encerra com a missa enfrenta a Catedral de Santana muito bem parabéns então aí aos peregrinos de Santana 15 anos e a gente veio exatamente encontrar na estrada aqui o pessoal a nossa equipe TV União será cobertura total da chegada em Caicó na quarta-feira pra gente marcar também mais esse ano viva Santana! viva! abrigai-nos doce mentir em pregosto o coração abrigai-nos doce mentir em pregosto o coração salve Santana gloriosa nosso par e nossa luz salve Santana vitosa terra perto de Jesus salve Santana vitosa terra perto de Jesus rs rs em rs Obrigado.